Hum, absorve a grande parte da luz, é um abismo infinito, ele morre na escuridão, hum, tá, é, enfim, só pode estar falando da cor preta, não é? Cara, vai encaixar direitinho, uau, eu faço drama, mas não é como se eu já não tivesse visto na internet, ah, preto, essa cor aparece em um número de expressões metafóricas, de negativos, conotações e tudo mais, como blacklist ou lista negra, ou então marcadores negros, marca negra, ou então ovelha negra, e o número de países também usa coisas pretas na bandeira, mas isso tem outro significado por trás dessa cor, como batalha, As derrotas de um inimigo, e até mesmo passado no geral, uau, nem mesmo eu sabia disso, dessa vez é verdade, ó, conseguimos mais knowledge, incrível, era o que eu estava precisando pra começar bem esse vídeo, e, é, sejam bem-vindos, oh, fuck, eu já faço tempo que eu não trabalho lá, não é? Eu me sinto mal por só ter usado o trabalho pra poder conseguir contatos, mas, bom, graças a isso nós conhecemos o Tauranosuke, nosso velho amigo do Confidentes Santo, bom, começando bem esse episódio, nós, vamos já, para a Velvet Room, você já imagina, não é? Falar com as gêmeas e sair com elas para uma nova aventura! Não... Quase faz só, como se fosse legal, mas... Ouça, certamente, o lugar que queiramos que você nos leve para sua reabilitação é... A Torre de Babel, do atual presente... Hã? Ela vai até o céu! Ela é tão alta que os humanos, lá embaixo, eles... Ficam invisíveis ao olho, não, quando você está lá em cima! Tal estrutura é tão grande que seria perigosa para os humanos, nós pensamos que seria nosso trabalho investigar esse local para se familiar para você, bem? Se você souber onde é, nos leve para lá imediatamente, prisioneiro! Hum... Eu acho que elas estão falando da Skytree... Então, o que vai ser? Vocês estão falando da Skytree? Então, esse é o nome? Skytree, hã? É, um nome bem impressionante! Não é a Torre de Babel, mas ele, assim... É bom! É, a Torre de Babel fica em outro jogo da franquia... Sim... Esse apelido corajoso é um tanto promissor... Nos leve para lá! E lá, vamos nós! Uhul! Então, essa é a Torre de Babel do atual presente? Incrível! Não, é só uma... Torre... Transparente... Parece que subestimamos o... A excelência da tecnologia humana... E essa caixa metálica que nos trouxe para cá... Os meus ouvidos foram torturados pelo som... Eu achei que eu fosse desmaiar... Mas... Foi um desafio para alcançarmos este lugar... Não passou de brincadeira de criança... Estou falando do elevador... Oh, céus! O que era aquela coisa... O que era aquela coisa pequenininha ali no céu? É um avião? Eles realmente parecem de brinquedo para mim daqui... É uma bela vista... É uma bela vista... É quase como se pudéssemos esmagar as pessoas lá embaixo... Como se fossem insetos... Eu não faria isso... Oh, Destiny! Olha só! A gente está falando alto como sempre... O que foi? Tem um buraco no chão... Isso é algum tipo de armadilha? Hum... Como você não tenta ficar aí em cima para ver? Você é louco? Só um pouco... Eu assumo que seja uma armadilha, Caroline... Qualquer um que passe perto... Claramente estará perdido... O Atom assim... Falando nisso... Prisioneiro... Eu soube que a Torre de Babel tem um caminho que leva para uma área ainda mais alta daqui... Para o caminho dos céus... Ah... Seria no próximo andar... O quê? É verdade? Me leve para lá agora! Alta como sempre... Meia! Não chegamos até o céu, mas... Essa vista é impressionante... Sim... Nós podemos viver muito além da cidade por aqui... Quase como... Se estivéssemos vivendo até o fim do planeta... Porém... Caroline... Você está tentando... Ficar mais recuada do que o normal? Ah... O que é que você está falando? Por que eu... Ficaria assustada... Uma coisa dessa só de chegar perto? Ah... Entendo... Então por que você não chega mais perto para aproveitar a vista? Que... Ah... Ah... Qual é? Qual é essa? Se você quiser tanto assim, então... Vai você! Vamos parar de brigar, garotas... Ei... Quem são essas crianças aí? Cadê os pais dela? Delas, no caso... Oh... Elas só estão brincando, não está vendo? Esse cara está cuidando delas... Que desnecessário... Ótimo, agora nós somos parte de uma grande humilhação... Acharam que somos suas filhas, ou sei lá... E tudo por causa que você quis fazer uma cena, prisioneiro... Eu não fiz nada... Mas que escândalo... Era você quem devia se sentir humilhado... Ah... Mas que bela vista... Vou te falar, viu? Dá para entender... Por que alguém só de olhar daqui de cima lá para baixo... Se sentiria como um deus? Isso foi meio redundante... O desejo dos humanos realmente não tem barreiras, não é? Sim... Não é à toa que os seus corações ficam distorcidos... Quando vivem em uma cidade... Repletas de desejos como esta... Ei... Toca maneiro, né? Onde eu vou para lá? Bem... Nós... Descobrimos o segredo da Torre de Babel, então... Considera essa tarefa completa... Tá bom... E... Cheque! Aqui está a sua recompensa... Valeu... Taro Kaja... Uhul... Haku Kaja... Suco Kaja... Valeu, gêmeos... Belas recompensas... É melhor você continuar seu progresso, prisioneiro... Agora você irá acompanhar... Agora você irá acompanhar-nos até... A nossa casa de novo... A Velvet Room... Sabe? Aquele lugar azul... Que... Te mantemos preso... É... Vai ser divertido... Para nós apenas... Honestamente... Honestamente... Eu não poderia estar mais feliz de ter chegado até aqui onde eu cheguei... Ah, tá nevando, meu Deus! Só o que nos resta agora é esperar pelo resultado... Tá nevando, isso... É, era isso que eu queria mostrar... O celular também neva... Tem um rumor bem obscuro sobre um grande produtor da indústria de entretenimento... Aparentemente está forçando o Idol jovens e outras garotas a ter sexo com ele... Para subir nos seus ranks... É como se... Ele estivesse alimentando os seus sonhos... What? Ah... Isso é horrível... Não é? Enfim... Você soube... Desse tal de Shiro Asakura... Parece que ele é quem está por trás dos crimes... Bem... Eu vou estar contando o resto com vocês... Cara... Esse eu não posso deixar passar de jeito nenhum... Nós temos que nos encontrar no esconderijo... Sim, Mona... Isso é verdade... Mas não hoje... Porque eu tenho mais planos para hoje... Que são mais importantes... Do que irmos para o Mementos... Mas nós vamos... Eu não vou deixar esse cara ficar impune... Bom... Nós temos um episódio dos Featherman... Para ver... Featherman... Não, desculpa... Dos Phoenix Rangers... Phoenix... Whatever... Como vocês queiram falar... Cruzando tempo e espaço... Os Phoenix Rangers têm seus poderes como nunca... Será que eles vão conseguir retornar ao seu mundo original... Revivam e lutem, Phoenix Rangers... Próximo episódio... O retorno dos Phoenix Rangers... Cara... Isso vai ser legal... Eu não sei se deu para perceber... Eu tive que me manter calado... Por um bom tempo sobre isso... Mas... Os episódios de Phoenix Rangers... Eles... Fazem... Referência ao que está acontecendo... No atual momento da história do jogo... Primeiro a traição do Aketh... E agora é isso... De retornarmos e tudo mais... Entre outras coisas também que já foram mencionadas... Eu não sei... É um toque muito legal que eles dão... Isso... Inclusive faz muito sentido... Considerando que o Joker é o Phoenix Ranger... Vermelho... Canonicamente... É... É... Por cosplay... E... Escrito também na história... É... É... É complicado... Eu espero que um dia eles lancem um jogo dos Phoenix Rangers... Seria muito incrível, cara... Com todos os personagens deles de Personas do passado... Seria tão legal... Eu não sei, cara... Eu ia gostar muito de ver todo mundo junto... Mas é por isso que tem Persona Q... É... É... Eu sei lá... Persona segue uma linha de canonidade um pouco estranha... É... Persona Dancing também... Vocês sabem a minha opinião sobre esses jogos... Quanto a canonidade... Para mim é tudo fanservice... Que... Não é... Forte o suficiente para alterar alguma coisa da história... De fato... É apenas para... Fazer os fans ficarem... Uou... Eles estão juntos... Ou... Literalmente ficar... Como eu acabei de ficar... Pensando que seria muito legal o jogo dos Phoenix Rangers... Independente de ser ou não ser canônico... Só para ver todo mundo junto ali... Lutando... Para salvar o mundo... E... É... Você já está se perguntando por que eu estou aqui no shopping e tudo mais... Eu só estou... Passando o tempinho aqui... Aproveitando o dia a dia da minha vida de adolescente... Enquanto eu... Estou andando no caminho para sair com um dos nossos amigos e... Parece que estamos tendo uma entrevista aqui... Com... Ninguém... É... Vocês estão bem aí, cara? Por que vocês estão em... Postura de trabalho assim? Não tem ninguém para vocês filmarem além de mim aqui agora... Ah... Tá legal... Posso participar se quiserem... Ah... Você poderia nos dar uma palavra... Quem você apoia? Os Fettletips ou o representante Shido? Ah... É óbvio que os Fettletips... Como pode ver... Ainda que em pequenos números... Os apoiadores de Fettletips existem... Sua opinião seria ignorada? Você sabe do que estão sendo chamados online? Não... Eu não ligo... Agora vamos para a próxima notícia logo... What the fuck? Moça! Isso foi agressivo... Acho que não é a toa que o seu nome é jornalista agressiva... Bom... É... Olha esse cara aqui tocando guitarra... O vilão... Sei lá... Oh... Doces palavras ruins... É tão fácil de entrar em equilíbrio neste mundo... Nós precisamos nos libertar das dúvidas... Encontrar uma nova esperança... Eu te darei aqui... A minha obra-prima... Grande, mãe, grande... Riqueza! A fama, a poder... E se é tudo o que você quer... Então eu digo para levar... Lembre-se... Eu ainda tenho esta guitarra... Não esqueça... Eu ainda tenho esta... Meu Deus do céu... Estou... Levante-se, gêmeos... Desperte-se do seu sono... Levante-se, gêmeos... Grande, mãe, grande... G-M-G... Graças a Deus, isso acabou... Esse sou eu... Todo rock and roll para você... Conseguiu sentir a minha alma? É... Deu para sentir... Até mais do que a alma, cara... É... Nós somos espíritos... Kindred... Tipo do League of Legends, sabe? Você e eu... Iremos cantar e tocar... Não... Eu acho que não... É... Mas boa sorte com isso, cara... Podemos agora, de fato... Ir para onde interessa... Mesmo que era... Para a pessoa que eu queria ver... E... Eu peguei 20 caminhos diferentes... Até chegar nele... Porque eu queria... Explorar a cidade... Claramente não foi uma boa ideia... Com aquele cara, né? Mas e aí, Ryud... Há quanto tempo, não? Hein? Finalmente derrotamos o tiro... Eu acho que... Agora é só esperar ele se confessar, né? Não... Eu não quero perder o meu dia, então... Podemos treinar hoje... Se você tiver um tempo... É claro... Ah... Eu tenho um tempo... Mas eu não queria treinar, não... Eu queria conseguir alguns presentes com você, então... Se você não se importar... Nós... Poderíamos ir para um lugar... Divertido... Ah... Claro... Onde que nós estamos indo? Acho que eu... Provavelmente iria querer algum lugar... Com uma comida boa... Se fosse eu... É... Tem... Tem esse lugar... Tem Nanako e Yogi Kubo... Mas... Nós vamos para a Nanako hoje, tá bom? Eu espero que ela tenha comida boa... Porque se não tiver... Problema seu... Eu só quero o presente daqui primeiro... Porque é mais legal e... Está na temática do episódio... Porque eu estou falando deles o... O vídeo inteiro... Beleza? Vamos lá! Yeah! Só não conta para a Futaba que a gente estava aqui... Senão ela vai ficar com ciúmes... Cara... Tem tantas lojas para ir... Eu nem sei por onde começar... Ah... Eu quero ver as Figures... Eu não sei você... Ah... Se você gosta dessas coisas... Você vai ter que me mostrar algumas... Eu não sou muito fã de Figures... Eu gostaria de ter... Mas eu não gostaria de comprá-las... Uau! Ela é tão bonita pessoalmente! Hã? Qual era essa multidão toda ali? Uh... Talvez eles estejam filmando alguma coisa... Será que é alguma celebridade que está lá? Caramba! Eu não acredito! Não é aquela atriz super popular? Cara! Eu nunca vi ela na vida real! Ah... Vamos lá então... Eu acho... É... Pode apostar! Eu não vou perder essa... Cara! Aquele lugar estava cheio de gente! Ela é muito popular! Não tem como! Mas valeu muito a pena! Mas que ela até olhou para mim! É... Claro! Veja a sua imaginação! Ah... Qual é a cara? Enfim! Vamos voltar às compras aqui agora! A gente estava comprando alguma coisa de fato! Ei! Consegui uma coisinha aqui... Num leilão mais cedo! Leilão não, né? Num raffle! Mas... Eu não preciso disso! Então pode ficar! Yeah! Era isso que eu queria! Os bonecos do Spider-Man! O mesmo que a Futaba tem na estante! Bom! O que eu posso dar para o Ryuji que seja adequado para a idade dele? Eu não acho que eu tenho nada... Eu tenho na real... Ah... Hum... Eu tenho... Esse daqui não vai ser para ele! Mas eu tenho isso daqui! Um... Um chaveiro de katana! Eu acho que ele vai gostar! É um... Coisa para curar seus jovens! Hã? Pera! Isso é mesmo para mim? Ah, cara! Isso é tão legal! Eu sempre quis um desse quando eu era mais novo! Vem! Você me fez me sentir como uma criança de novo! Valeu, Jack! Bom, não é para isso que nós estamos aqui, afinal... Mas que é para isso que as pessoas vêm para... Um lugar como esse! Se sentir de novo como uma criança... Cheio de... Brinquedos em volta! É legal, pelo menos... E é por isso que eu não gosto de comprar! Eu gosto só de ver! Mas se eu recebesse um, eu não ia ligar! Então mandem para mim na minha caixa postal! Brincadeira, eu não tenho uma! Ah, você está de volta! É, Sojiro... Esse tempinho de chuva e... Essa música calma... Apenas significam que hoje vai ser um dia triste... Porque não, não temos palavras cruzadas de novo... E o episódio dos Featherman ainda está passando! O mesmo episódio! Bom... Nesse caso... Eu acho que podemos aproveitar e fazer uma coisa que eu não faço há um tempo, que é... Só sair de casa e... Aproveitar um pouco do clima... Então... Vocês já estão acostumados com isso! Eu vou só ficar um tempinho calado e deixar vocês aproveitando a música! Que hora? Vir na casa de banho em dia de chuva é a melhor coisa de todas! Em dia de chuva ou neve... Um homem velho aparece lá na banheira e fica mexendo na temperatura... Ele até desafia as pessoas a ver quem aguenta mais tempo na água quente! Hum... Hoje é um dia de chuva... Não acho que podemos sentar... Na verdade, nós vamos sentar... Mas antes... Eu vou aproveitar para chamar a nossa querida garota, que é a Okami... Para lavar umas roupas... Que... Esse é o trabalho dela... Ela é empregada, no fim das contas... Eu vejo as pessoas problematizando o fato de eu chamar uma mulher para lavar a roupa... Mas não é o fato de ela ser uma mulher... É o fato de ela ser a empregada! Tá bom? Se fosse um cara empregado, eu também chamaria ele! Céu, eu odeio a internet! Vamos chamá-la aí! Ela cabe! Manda ver! Enquanto eu... Vejo o que tem aqui! Muita chão, pois é dentro! Meu Deus, parece perigoso ficar aí! É! Para um gato talvez seja perigoso, Mona! Mas se você quiser tentar, eu te impediria! Vamos tomar no banho agora! Aqui! Eu quero relaxar e... Vê qual é desse cara velho aí que fica desafiando a gente a ficar mais tempo na banheira! Eu aposto que eu conseguiria ficar mais tempo do que ele! Ah, foi uma péssima ideia! Você tá tão vermelho! Você tá legal? Não, Mona! Eu tô derretendo e queimando e ardendo! Eu sei como se sente, mas não... Você não sabe como eu me sinto! Tu é um gato! What the fuck! Pelo menos eu ganhei charme! E... 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 Antes, por ter enfrentado o velhinho... Mas não valeu nem um pouco a pena! Aquele velho é maluco, cara! Ele deve ter problema de pele já na idade dele! Porque ele não sentiu nada naquele calor! Ó, sério! Seria melhor se você fosse pra casa, mas... Você consegue se mover! Eu vou tentar! Ainda bem que tá chovendo! Se eu posso pegar uma chuvinha e... Refrescar minha pele! Mas oi, Kawakami! Há quanto tempo! Há quanto tempo! Valeu! Por toda essa tranqueira aí que eu não vou usar! Eu só quis te chamar mesmo pra ver você! Porque... Sinceramente, eu... Não vou usar essas roupas! Eu tenho coisa melhor já! Bom... Dando menos o resto, eu posso levar pra kit de hoje pra vender! É nada mal! E hoje! Num dia de... Sol! Eu quis fazer um trocadilho! Mas eu pensei que seria muito ruim! No fim das contas, ficou ruim! Eu fiz ele de qualquer jeito! Mas vamos decorar aqui com o que a gente tem por enquanto! Que é o boneco dos Featherman! O mesmo... Que a Futaba tem! Muito legal! Eu sei! Tem mais coisas que a gente vai ter que decorar aqui! Esse quarto, nos próximos episódios, vai ficar bem cheio! Pode ter certeza! Mas até lá! Podemos fazer outras coisas aqui em kit de hoje, por exemplo! E uma delas está bem ali na frente! Sim, vocês não estão enganados, pessoal! Hoje mesmo... Hum... Eu acho que nós podemos ir jogar uns dardos! Não, brincadeira! Olá, Yoshizawa! Ah, o Senpai! Você parece meio cansado! Tá tudo bem? É importante dar o seu melhor, mas... Vê se não se esfaça demais, tá bom? Ah... Você gostaria de sair para algum lugar? É bom ter alguma pausa de vez em quando, sabe? Então se você não se importa... Eu adoraria sair com você! E eu tenho a Aravaca aqui também! Não que isso importe, mas... Vamos sair com a Yoshizawa e conseguir um presente dela mesma! O que seria o especial? Pelo menos o presente que vocês não viram no Vanilla! Então, o que você quer fazer hoje? Tem algum lugar que eu gostaria de ir? Olha, eu aprecio o fato de você me dar essa opção de escolher a Yoshizawa, mas... Tá tudo bem, você pode opinar também! Eu gostaria de saber onde você gostaria de ir! Mas... Como não é o caso agora, então... Vamos para... Uh... Aqui! Aquário! É o único lugar que você vai conseguir um presente dela, então... Vamos para lá! O Aquário, China Gala! Sim, Mona! É esse mesmo! Eu amo aquários! Eu espero que lá tenham pinguins! Ah... Da última vez que eu fui, tinha... Mas eu fui com duas crianças, então... Talvez elas tenham dado sorte... Bom... Vamos lá! Para o nosso primeiro encontro com a Yoshizawa! Uau! Parece que fazem anos que eu não visito um aquário! É tão bonito! Assim como seus olhos, querida! Assim como seus olhos... Eu poderia ficar olhando para esse tanque para sempre! Os movimentos dessas criaturas vivas... Eles não são simplesmente fascinantes? Hum... Ah, eu tenho que concordar, mas... Eu acho que sou mais... Atraída pelo gosto delas! Eu quero muito ver a reação dela para isso! Ah... Você vai comê-las? Bem... Agora que eu estou pensando... Elas parecem bem apetitadas... Foi brincadeira que assume! Aham... Eu talvez não devesse perder o motivo pelo qual eu vim para cá hoje! Eu... Adoraria ver o chão dos golfinhos! Pode trazer alguma inspiração... Ver a dança elegante deles se movimentando em perfeita sincronia enquanto eu treino! Ah, mas... Tem também o chão dos leões marinhos, então... Turner? Qual você gostaria de ver? O dos golfinhos ou dos leões marinhos? Hum... Golfinhos são legais, eu acho que usava... Mas... Leões marinhos... Só como cachorros na água... Eu gosto de cachorros... Então serão os leões marinhos! Eu já estou ficando ansiosa! É... Espero que você não tenha ficado mal para eu não estar escondido os golfinhos! Mas ainda temos um tempo... A gente deixa começar, então... Vamos dar uma olhada na exibição por aqui! É... Vamos lá! O maior tempo que eu puder passar com você... Eu estou topando! Ah... Na verdade, antes disso... Eu tenho presente para você, senpai! Oh... Sério? Eu vi isso daqui na loja... Eu vi presente mais cedo e... Foi tão fofo que eu não pude resistir! Por favor! Fique com ele! Ai, meu Deus! É uma de Kipi! Vocês vão ver depois por que eu disse isso, mas... Uau! É tudo tão gracioso! Igual você, Oxiçao! Igual você! Eu estou chorando porque ela é perfeita demais! Mas é isso! Seja bem-vindo! Quer dizer, eu sou bem-vindo de volta! Eu não tenho certeza por que, mas... Eu... Não consigo dormir por algum motivo! Mas consegui me roubar o coração do Shido! Mas a reação das pessoas... Não foi nada ideal! Sim! É um pouco difícil de relaxar desse jeito! Eu me pergunto se as pessoas estão desapontadas que descobriram... A verdadeira natureza dele! Provavelmente, mas... Eu acho que eu não estou nem ligando! Deve ser mais do que só desapontamento... Desapontar... Eu não sei a palavra! De qualquer forma! É melhor do que deixar elas sendo enganadas por ele! Mas mesmo que sua natureza verdadeira se torne mais popular entre o público... Eu me pergunto... Que resultados isso terão nas eleições? É... Não acho que teremos que esperar para vir! Não tem nenhum outro grande político concorrendo, mas... Qualquer um seria melhor do que o Shido! Enfim... Vamos só esperar e ver o que vai acontecer no nosso coração! Esperando falar disso mais tarde! É... Também não tem muito o que falar! Como o Mona diz... Tudo o que nos resta é esperar e... Torcer para o melhor daqui a duas semanas! E com o melhor eu me refiro a ter pelo menos uma palavra cruzada! Muito obrigado! Isso deve ser culpa do Shido! Nós só estamos metade do caminho das eleições! Mas parece que o Shido já está vencendo! O futuro unido liderado por o Sr. Shido... Foi dominante por todos os partidos! A vitória parece certa para eles! E as pessoas têm grandes esperanças de um novo primeiro-ministro! Elas não sabem o que estão falando! Do que a área das notícias... O Sr. Shido não fez nenhuma aparição pública, recentemente! Talvez devido ao estar trabalhando muito! É, ele com certeza está! Eu não suportaria se ele vencesse as eleições... Depois de todo o trabalho que nós tivemos para mudar o seu coração! Nem eu, Mona! Nem eu! É bom ele não vencer isso! Mas a opinião do público não parece ser mudada muito bem até agora! Espero que depois de uma... Aparição pública sobre todas as coisas que ele fez! Se revelando e expondo todos os seus crimes! E isso mude em breve! Bom! Hoje nós vamos sair com a Shihaya! Porque nós precisamos sair com ela se eu quiser um presente! Precisamos sair duas vezes! Ela é dessa! Ela vai querer sair com você uma vez e só no segundo encontro ela vai te dar um presente! O que? Tudo bem pra mim! Eu não me importo! Está mais do que certa! Não tenho que gastar dinheiro com um cara como eu! Mas se for pra gastar, que seja no segundo encontro! No terceiro aí já é demais! Não tenho todo o tempo do mundo! Tem um monte de garota que eu tenho que sair! Mas... Vamos sair com ela agora! O seu destino está bem interessante! Então... Eu gostaria de citar uma outra forma de leitura dele! Eu estive lendo vários livros e... Talvez eu precise... De algum impresso... Talvez a gente possa encontrar um lugar pra imprimi-lo! Ou encontrar ele impresso já! Melhor dizendo! É... Acho que seria mais barato se fôssemos... Naquela lojinha lá que vende livros usados do que... Imprimir um livro de sei lá quantas páginas! Em Jimbocha? Tem um monte de livros usados lá então... Hum... Vai servir! É um encontro! É um pouco longe mas vamos lá! Me pergunte se a loja ainda vai estar aberta! Ela com certeza vai! Seria muito hilário se ele chegasse e se eu tivesse fechado! Ah... Entendi! Os preços são muito mais baixos porque os livros são usados! Hum... Tem um monte deles aqui! Qual seria bom para usar como referência? Ah... Eu sei lá... O mais popular! Hum... Então novos livros que... Sejam rápidos de ler e que estejam na mente das pessoas! É! Revistas! Muitas das vezes os clientes... Abaixam a guarda quando estão falando sobre alguma coisa mais casual! Sim! Esse deve ser um bom livro para começarmos aqui! Além disso... Você... Sabe... Desses livros de autoajuda! Com eles você... Sente como se estivesse lendo bastante! E acaba... Não... Ajudando em nada! Eu gostaria de aprender essas ideias... Que são expressadas nos livros! E usá-las para ajudar os meus clientes! Isso é com certeza vai! Isso é bem dedicada! Hum... O que foi? Aquela loja de livros usados tem como uma placa de... Estouro do destino! Oh! Ah! Ah! É um livro específico para a leitura do destino! Para uma loja para isso, Turner! Nós temos que checá-la! Tudo bem! Nós vamos lá! Não se preocupa! Seremos o único cliente de lá! Porque uma loja só para a leitura do destino fala sério! Ah! Eu tenho que dar alguma coisa para a Shihaki... Esteja na moda! Ah! Eu não faço ideia! Ah! Eu deveria ter comprado presente melhor para ela! Eu não sei! Talvez... Isso daqui... Não! Ela não é dos partística! E eu acho que ela não vai gostar disso daqui também! Ai, caramba! O que eu dou para uma garota que leu o destino das pessoas? Eu não acho que eu tenho nada aqui para ela! Mas tem que encontrar alguma coisa que seja minimamente aceitável! Que não seja perfume! Porque o perfume está para uma pessoa muito mais importante no meu coração! Cara, eu acho que eu vou com essa caneta aqui! Ela tem que gostar! Uma caneta de tinta! Legal! Ah! Isso é para mim! Eu não entendo essas intenções aqui, mas... Ah, fã! Que ela não gostou! Eu vou aceitar! Muito obrigada! Isso foi doloroso! Drogue! Por que você não ia gostar disso, cara? Qualquer um ia gostar de receber uma caneta dessas! Elas são super caras e legais! Açaí é a doura! Cara, por que a gente não tem um convidante com açaí até hoje, ô Atlus? Porque se eu lasse com o Royal, cara! Era a única coisa que eu queria dessa versão melhorada! Um convidante para eu sair com açaí! O nome dela é sair! É para sair com a... Essa perna foi péssima, mas... O incidente dos Fetotivs ali foi cancelado! Eu soube que o Akert está nele! Está no caso! Hã? Eu acho que ele ia errar, não é possível! Ah... Eu soube que eles estão evitando confusão nessas eleições! Isso deve ser para ignorar aquela pegadinha que eles fizeram! Eles todos disseram que... Que o Chilo fez coisas terríveis! Mas... Isso só me faz querer apoiar mais ele! What? Qual o seu problema? É... Quanto mais habilidoso você é, mais inimigos você faz! Eu quero ver ele resolver esses rumores de uma vez! Ah, mas não é possível! Acredito que eles iriam estar dizendo essas bostas! É quase como se eles tivessem sido feitos de lavagem cerebral ou alguma coisa assim! Quando eu penso em como ele nos usou... Droga! Eu fico puto pra cacete! Bem... Está tudo bem agora! Logo em breve eles verão... Quem ele é de verdade! Então... Só temos que esperar! Só tem que... Ficar com a minha boca fechada até lá! Boa sorte, Ryudo! Você vai precisar! E agora? No nosso tempo depois da aula... Ei! Ei! Você não devia falar para os outros desse alvo no meu método? Sim! Exatamente o que eu farei, Mona! Mas não nesse episódio! Pois é! Eu vou encerrar isso por aqui, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Os próximos episódios provavelmente vão ser mais longos porque... Eu preciso... Me adiantar e tudo mais... Aliás, não me adiantar mais... Eu não posso enrolar demais aqui nesses períodos porque... Nós temos que fazer a história prosseguir, então... No próximo episódio de Persona Seek Royal! Avançaremos bastante em nossos últimos Confidents... Também... Iremos para o Mementos, por que não? E... Comeremos alguma coisa porque... Eu estou com fome! Fazer vozes... É muito difícil! Ainda mais nesse ritmo... Non-stop! O tempo inteiro... Dá muita fome! Eu não sei por que minha barriga fica roncando... Mas enfim... Eu quero agradecer... Em especial aos membros de Fiat Thief que... Já faz tempo que eu não agradeço porque eu não tive janela para isso, mas... Muito obrigado! Vou continuar sendo membro de Jordana Garcia... Preda Jogos... Dark... Jokraquira... Minus Miran... Kono Handa... Kaled... E... Ultimate Humorist... Muito obrigado de verdade, pessoal, pelo apoio e... Eu não sou grato... Eu não consigo ser grato o suficiente... Eu não consigo mostrar minha gratidão o suficiente, mas... Vocês são incríveis! Muito obrigado mesmo por... Toda a ajuda que vocês estão dando aqui pro canal... E, mano, nos vemos no próximo episódio de Persona Secure Ryan! Tchau, tchau!